Olá a todos e bem-vindos a Cooking with Cláudia! É oficialmente o primeiro episódio da minha série que eu tenho de anotejar há tanto tempo. Portanto, só para explicar o que dentro que é que esta série consiste é mesmo de... Eu já tenho esta série pensada desde dezembro, portanto, eu tenho imensas receitas guardadas num cadernozinho que eu quero fazer há anos, mas nunca tive paixão ou nunca fui comprar o que eu precisava fazer porque não o tinha em casa, porque não era costume. Portanto, basicamente vou experimentando várias receitas, ou tecnicamente difíceis, ou o que eu sempre quis fazer, que me trazem assim à volta à infância. Portanto, se vocês quiserem continuar a ver estas séries e verem receitas recriadas também de volta à vossa infância, é só muito querem me assistir. Para este primeiro episódio, eu vou experimentar fazer... O soufflé! É verdade, malta! Eu vou tentar fazer o soufflé. Eu já ouvi falar que, tecnicamente, é muito difícil aqui no mundo da polina conseguir tirar e fazer o perfeito soufflé. Eu já estive a pesquisar no forno como ter o melhor modo, como não ter... E pronto, vamos tentar ver. O objetivo é que ele cresce bem, esteja assim crocante por fora, mas não aquilo crocante crocante, e depois um aluzinho por dentro. Portanto, vamos começar... Vamos lá ver se eu comecei a fazer este soufflé! Para iniciarmos esta receita, eu tenho aqui já as tacinhas e vamos já prepará-las. Portanto, temos estas tacinhas. Eu, no vídeo que eu vi, que eu ando, obviamente, a seguir uma receita, porque eu não sei fazer o soufflé, eles tinham as tacinhas ligeiramente mais altas, mas, no entanto, eu arranjei estas em casa e penso que vão servir. Esta receita dá para 3 doces. Portanto, vocês já vão ter aqui tudo o que é preciso para a receita, aqui de lado. E também vai estar na receita na caixa de descrição, tudo o que é preciso. Mas, para começar, eu derreti um bocadinho de manteiga, eu utilizei vaqueiro, e vou, agora, então, barrar as tacinhas, bem barradinhas à volta com manteiga. Portanto, vamos barrá-las bem. Depois, nós vamos colocar açúcar à volta das tacinhas para agarrar, para quando o bolinho estiver a fazer lá dentro, que fique assim tudo coladinho no açúcar, bem, à volta. Portanto, é só barrar bem tudo. Para agora, virmos aqui o nosso açúcar. E vamos, então, buscar uma pílera. E vamos, então, colocar aqui o açúcar cá dentro, basta uma pílerazinha. E vamos, agora, virando à volta, para que tudo fique agarrado. E agora, com o que sobrado açúcar, vou só colocar no próximo, e assim, sucessivamente, que assim não vamos gastando o açúcar também. Portanto, já temos aqui as tacinhas preparadas. Vou, agora, colocá-las de lado. E vamos, então, agarrar num tacho, e vamos pôr lume brando. Não quero muito alto. E vou colocar, agora, uma colher de sopa de manteiga. Estou, novamente, a utilizar vaqueiro, como é manteiga que não tem sal e mais... Acho que é mais gordurosa, assim, para fazer mais glumos. Portanto, vamos, então, colocar. Colocar-se mais um bocadinho, porque isso não foi bem a colher de sopa. Portanto, vou agora colocar, então, uma colher de sopa. Vamos deixar derreter bem. Agora que nós temos a nossa manteiga derretida, vou colocar uma colher, novamente, de sopa de farinha. E vamos só misturar tudo, até ficar, assim, bem rossinho. Agora, com a farinha e a manteiga já misturados, vou colocar meia caneca de leite pesquinho, ou seja, tem que ser mesmo leite fresco. Aqui, iremos, novamente, misturar tudo bem misturado. Agora, mais ou menos, até ficar por cima. Então, eu quero aqui, também, tirar alguns caroços. Agora que está bem grossinha esta mistura, vou, então, buscar o chocolate e vou colocá-lo aqui dentro. Tenho aqui 200 gramas de chocolate, mas vocês já sabem que as quantidades específicas vão estar todas referidas. E vamos colocar, então, a nossa mistura. E agora, como tudo cá dentro, vamos pôr a Pinch of Salt. E vou pôr um bocadinho de, eu não sei dizer em português, a aroma de baunilha. Normalmente, eles utilizam o líquido, só que como eu não tenho líquido cá em casa, vou utilizar, então, o pó. Mas, vai dar ao meio, é só mesmo para dar aquele aroma. E vamos, agora, misturar tudo muito bem. Agora, o chocolate está a derreter dentro de um espolhinho bom. Portanto, eu espero que isto agora corra bem. Vamos misturar isto com calma. Tenha paciência, até o chocolate está completamente derretido na mistura. Já me está no meu braço de tanto misturar. Mas, vai valer a pena alta. Pensa, é um soufflé. Tudo vale a pena para um soufflé. Pode ser que, no final de um mês destas séries, eu vá concorrer a uma terceira nota. Já a começar com coisas técnicas. Agora, com a nossa mistura, já vem misturar com o chocolate bem derretido, nós precisamos de dois ovos. E nós vamos, agora, precisar de duas claras e uma gema. Portanto, vou colocar aqui as claras à parte, porque nós não vamos precisar delas. E vou colocar, então, a gema no meio da nossa mistura. Portanto, vou colocar aqui. E não permite agora, só precisamos mesmo da clara. A gema agora, esta aqui, já não vamos precisar. E vamos agora, então, misturar a gema na nossa mistura. Eu estou a achar é que a nossa mistura está muito mais líquida do que a mistura que eu vejo deles. Vou agora, com as claras que já estão batendo, em castelo. Então, uma parte aqui, é preciso de paciência. Deve ficar mesmo em batidas, para isso ficar tudo bem, volta. Já tens as nossas claras batidas. Supostamente, com as claras batidas, podes fazer isto. Assim, por cima da cabeça, que nada cai. Fazer a certeza que está tudo bem. E nós vamos, então, só tirar, assim, ui, já ia fazer de picaria. Só tirar, assim, um quarto e colocar cá dentro. E ainda vamos utilizar este utilzinho e vamos misturar com calma, com fragilidade. Queremos que tudo corra bem. Portanto, devemos ter paciência. É um super problema, malta. Já está misturado. Portanto, agora vou colocar o resto das claras. Vou só tirar isto, mas estava a esquecer, que já não vou utilizar mais isto. E agora sim, é que é preciso paciência. Vamos colocar o resto das claras. E agora vamos, então, utilizar a língua da sogra. E vamos embrulhar as claras nesta mistura. Não é simplesmente misturar. Em inglês, diz-se fold. Então, acho que a transidade será embrulhar ou dobrar para dentro da receita. Com, novamente, fragilidade, com calma. Isto é um suflê, malta. Já temos a nossa mistura toda de misturar. Vou provar um bocadinho. Hum, está bom. Está esfumoso, sabem? Portanto, agora vamos colocar a mistura dentro das tacinhas. Esta lá está. Esta receita dá apenas três tacinhas. E agora vou colocar lá dentro. Já temos, então, as tacinhas cheias com a massa relativamente ao forno. Isto é que já estávamos a confundir um bocadinho, porque esta receita diz uma coisa. Mas eu vi várias receitas e cada receita diz uma coisa diferente. Portanto, vamos experimentar dois modos diferentes. A primeira vez nós vamos, então, experimentar em banho de maria. Vamos fazer 160 graus no forno. E a segunda opção, vamos fazer sem banho de maria. Eles agora vão para o forno, mais ou menos, de volta de 12 a 15 minutos. Portanto, nós vamos estar no tempo de evento, mais ou menos, o que é que nós achamos que é preciso. Ninguém dá um pio. É que ninguém dá um pio. Ok, estão oficialmente feitos. Vamos decorar isto e provar já. Não podemos falar muito alto. Nada de palmas aí por trás do acrame. Eu já provei, volta, está ótimo. Eu acho que está ótimo. Não sei se não precisava estar de 2 minutos. 1 minuto e meio. Fica um bocadinho mais crocante em cima. Eu acho que não está tão crocante em cima como devia de estar. Mas que está ótimo. Está, dá uma textura incrível. Portanto, eu acho que conquistamos esta receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Realmente, entramos logo com um bem local técnico. Eu acho que ficou perfeito. Mas eu acho que serve uma pessoa amadora na cozinha, não é verdade? Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. Se vocês quiserem que eu faça outras receitas, é só comentarem na caixa de comentários. Porque eu vou ler tudo e vou tentar recriar o que vocês também querem ver. aqui no canal. Portanto, um beijinho muito grande e vemos no próximo vídeo. Tchau!